Valdeci do Piseiro, a pegada continua Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá vivo, amor Bebendo, beijando, tocando o terror E essa vai pra meu parceiro, aparecido em Jundiaí, São Paulo Apaixonadinho, só casa, cinema, sorvete, suxi e açaí E você nem aí, fez meu coração de piseiro, só pisou em mim Ingrata ela chegou do nada, falou na minha cara que o amor acabou Deixou seu bebê na calçada, jogado as garrafas, ó como é que eu tô Seu bebê tá vivo, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor Seu bebê tá vivo, amor Bebendo, beijando, tocando o terror Valdecido Piseiro A pegada continua Aqui vai um alô, especial, pro Mercadinho Marreca Alô Erivaldo, tamo junto Valdecido Piseiro A pegada continua Eu sou um cara simples, nasci de criado no interior Mas uma patricinha da cidade grande foi quem me laçou E no começo era um mar de rosas, era eu e ela no meu alazão Nosso perfume era o cheiro do mato, nossa suíte era no caminhão Tava bom demais pra acreditar que era verdade Até ela mandar eu escolher a roça ou a cidade O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo Eu sou um cara simples, nasci de criado no interior Mas uma patricinha da cidade grande foi quem me laçou E no começo era um mar de rosas, era eu e ela no meu alazão Nosso perfume era o cheiro do mato, nossa suíte era no caminhão Tava bom demais pra acreditar que era verdade Até ela mandar eu escolher a roça ou a cidade O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga seu cavalo Vai perder o seu cavalo, mas não larga seu cavalo Valdecido Piseiro, a pegada continua Mais uma pra estourar Valdecido Piseiro, atualizou Alô irmão Antônio, lá em São Paulo, tamo junto Valdecido Piseiro, a pegada continua Como é que tu me aparece do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você E ficou no passado, não tem chance de novo a gente acontecer Vou pagar aí pra ver Eu já te esqueci Fome, faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Fome, faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Alô professor Mário Em Barra do Rio Grande Aquele abraço Como é que tu me aparece do nada Logo agora que eu tava de boaça Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer Já superei você Já superei você E ficou no passado, não tem chance de novo a gente acontecer Vou pagar aí pra ver Eu já te esqueci Fome, faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Fome, faz um favor Ou não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Fale, faz um favor Não me chama não, senão eu vou Eu já te esqueci Fale, faz um favor Não me chama não, senão eu vou Não me chama não, senão eu vou Valdeci do Piseiro, a pegada continua Valdeci do Piseiro, a pegada continua Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou o rei da putaria Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda Marovine, o carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima Quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Na fazenda Marovine, o carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta aí bebê Alô Danilo Lima, chique, chique Bahia Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Arrasta pra cima, arrasta pra cima, na fazenda Marovine, o carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima, quer saber como é que eu faço minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima, na fazenda Marovine, o carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta aí, bebê Valdeci do Piseiro, a pegada continua Valdeci do Piseiro, a pegada continua Novinha faz é mó tempão que eu tô de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz é mó tempão que eu tô de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani senta no carinho, só não pode se apaixonar Você tá numa sede, só não pode se apaixonar A Dani senta no carinho, só não pode se apaixonar Você tá numa sede, só não pode se apaixonar Que a Dani senta, senta, ela senta Devagar que a Dani senta, senta, Dani senta Se apara que a Dani senta, ela senta Devagar que a Dani senta, senta, Dani senta Se apara Novinha faz é mó tempão que eu tô de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha faz é mó tempão que eu tô de olho em tu Com as amiguinhas mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar Você já tá no macete, só não pode se apaixonar Que a Dani senta, ela senta devagar 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 Valdeci do Piseiro, a brigada continua Anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião Toma vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui em beijo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto aí, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Alô meu parceiro nininho, no PNH novo Anda de carrão, tem casa de praia, viaja de avião Toma vinho com a gata, cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui em beijo Com meu jeito matuto, sotaque brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto aí, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Alô galerinha do Juremal Aquele abraço Valdecido Piseiro Atualizou Ô musicão Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e faça raiva Sou solteiro na night, cê tava tendo muito mais que um grave Enquanto o som do paredão toca Cê gato, seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Alô meu parceiro Luan Em alto grande, tamo junto Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e faça raiva Enquanto o som do paredão toca Cê gato, seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gato, seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gato, seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto